E olha só, neste domingo quase 3 mil candidatos farão as provas do primeiro dia do Enem aqui em Guarapari, veja só. É no meio dos livros, cadernos e do computador que Laysa tem passado a maior parte do tempo nos últimos meses. Ela estuda 5 horas por dia. Todo esse esforço é para conseguir tirar uma boa nota no Enem. A estudante vai fazer a prova pela segunda vez e sonha em cursar medicina em uma universidade federal. A gente aprende o conteúdo durante o ano e agora nessa reta final é fazer uma revisão para relembrar os conteúdos e os simulados mesmo para a gente aprender como fazer as questões, o tempo de prova que é muito importante. A prova acontece neste domingo de 1h30 às 7h da noite e vai trazer 45 questões de linguagens, 45 de ciências humanas e a temida redação. Como é uma prova extensa, a estudante adota algumas táticas. No primeiro dia do Enem, eu geralmente começo pela redação, porque ali a gente tem a... está começando, tem calma para poder fazer a redação. E aí depois eu deixo ela ali, o rascunho pronto, faço algumas questões, depois eu volto, faço a limpo o rascunho da redação e aí finalizo a prova com as questões mesmo. Aqui em Guarapari, quase 3 mil estudantes vão fazer a prova. Eles serão divididos entre as escolas municipais Darcy Ribeiro e Inês Massadicola e a faculdade Anhanguera, que vai receber a maioria dos candidatos. São 54 salas, a gente está aguardando aí mais de 1.500 estudantes do ensino médio para que possam vir para cá fazer as provas com a gente. Para o estudante é importante porque ele está num cenário propício para fazer provas. São salas climatizadas, é uma carteira colchoada, então ele pode vir com tranquilidade e fazer a prova ao longo dos dois dias que ele vai ter aqui para testar os conhecimentos. Os candidatos devem ficar atentos, porque apesar da prova começar a 1h30, os portões abrem ao meio-dia e fecham a 1h da tarde. Eles precisam trazer um documento original com foto e caneta esferográfica preta transparente. A gente tem histórico de quem perde a prova por questões de segundos, então a organização da prova é bem exigente. Saia um pouco mais cedo, se hidrate, não coma nada pesado, traga uma água, se prepare para fazer a prova nas melhores condições possíveis e vem tranquilo. Acho que agora para frente é mais tranquilidade e é a tranquilidade que vai fazer a diferença nesse final do jogo. Segundo o edital, não é permitido usar óculos escuros, bonés ou similares nos dias da prova. Também é proibido usar corretivos, anotações, computadores, calculadoras e fones de ouvido. Já o celular pode ser levado para o local da prova, mas não pode ser usado. Ele deve ser desligado e caso toque, o candidato pode ser eliminado. Tá certo, boa sorte a todos os candidatos. E olha só, nossa equipe vai acompanhar esse primeiro dia de provas aqui na cidade e a matéria completa na edição de segunda-feira.